Música Estamos de volta com Feito em Casa, a face luminosa do Piauí, na nossa TV Estadivere. Meu irmão, meu irmão, esse quadro é do Josué Costa, o violão que convida. Quem são os convidados de hoje, meu irmão? Vamos ter alegria em receber um grande cantor, compositor, violonista, compositor do mais alto nível, uma figura que eu tenho muito respeito, gosto muito, querido amigo Everton Matos, acompanhado aqui do Ismael de Jesus, violão, irmão, Caleb da Percussão. Então, bora começar a tua cana e depois a gente proseia um pouco. Vamos embora! Música Ver a sua carta sobre a mesa Encharcou meu peito Tudo em dor no seu rosto Sempre aquele riso Disfarçava, enfim, disfarçava em mim Toda a solidão que te cercava Por que não contaste da tristeza Fico imaginando teu pavor O desgosto semelhante ao visgo Invadiu por fim teu nobre jardim O pobre coração que me alegrava Entre as letras tantas Teus bancas Botejadas Dos teus olhos Quase ouço Teus olhos E o pulso Cessa Não há despedida sem saudade A saudade e a saudade em mim Me faz chorar Quem se encontra pronto na partida Que chega sem avisar E furta um abraça Daqueles que parecem eu te amo Qual dentre os homens Poderá julgar A forte treva em ti Contida Só me é possível Lamentar Do que Podia ser Mas não será Jamais Muito bem E essa cantiga é do senhor? Sim Diga lá o nome da cantiga O pessoal em casa, rapaz A canção se chama Carta sobre a mesa Há cerca de dez anos Eu estudo acerca do suicídio E há dois eu já vinha Tentando imaginar Como eu ia compor uma canção Que abordasse o tema Já que se Na minha Suposição É uma questão de saúde pública E após fazer Algumas leituras A última foi uma tese de doutorado De um professor Benedito Júnior Da Universidade Federal do Piauí Então eu disse Vou compor uma canção Que retrate Isso que está afetando A nossa sociedade Terezinense Muito bem Quer dizer O cidadão está usando A arte e a serviço Da vida Isso é uma proposta Muito preciosa Como é que é? O José me falou Que vocês estão Com a proposta De fazer um CD De lançar um CD Já gravaram Já está pronto Como é que está aí? É Eu, o Ismael E o Flipper Que é um músico Também conhecido Aqui na cidade Nós estaremos lançando O nosso CD Dia 18 de julho Agora de 2015 No Palácio da Música Às 19h30 Quem puder comparecer Vai ser bacana Porque, enfim É um trabalho já de dois anos Autoral Autoral Totalmente autoral Nós estamos juntos Há cinco anos Enfim, vai ser Digamos, nós vamos Dar luz Definitivamente É o nosso primeiro projeto Como é o nome do CD? O nome do CD Ele é intitulado Siga-me Mas o nome do trio É Triubão Beleza E o outro camarada Aí do violão É o Ismael, é? É o Ismael É o Ismael O Ismael O Ismael E aí? Já esteve aqui Você já esteve conosco aqui Você acompanha há muito tempo Esse parceiro aqui Como é que é? Vocês compõem coisas? Vocês trabalham juntos? Como é que é essa relação De vocês? Tem microfone Tem o microfone Tira o microfone Pelo aí, por favor Pode pegar Não tem problema Isso Diga lá, meu irmão Nós somos amigos de longa data Sim A ideia do Triubão Começou há Cinco, seis anos atrás Numa brincadeira Numa apresentação Que a gente foi pego de surpresa E aí surgiu a ideia De fazer um trio Que tratasse justamente Dessas questões sociais Da questão teológica Nós somos cristãos E a gente queria fazer Associar a cultura As necessidades da sociedade E Acreditando que O ser humano e a cultura Eles estão ligados Parece que sempre orbitando A questão do Deus De um ser Que está sempre Acima de tudo E a nossa ideia Inicial foi essa Falar algo que seja relevante Para a sociedade A gente vê muita conversa Pouca ação Pouca Letras com pouco conteúdo A música rara Não é mais cara É barata Estão barateando A ideia foi essa O que eles estão falando aqui Você, meu irmão Minha irmã É uma coisa muito positiva Na idade deles Normalmente ninguém está falando De Deus, não Estás falando de gororoba De droga De maluqueira E o nível das letras Hoje É uma coisa Que Se o Ministério Público Fosse mais rigoroso Não passava muita coisa Não É porque Evidentemente Há liberdade de expressão Censura nunca mais Mas há coisas Muito ruins Influenciando negativamente O público Não é verdade? Então Então de repente Jovens que nem vocês Fazendo música De caráter Uma música Que tem um conteúdo religioso Mas sem ser uma coisa Pegajosa Isso é positivo É muito positivo A gente Eu, Everton E o Fernando Flipper Também que você conhece Sim, conheço Nós somos influenciados Também por você O tempo que a gente Passou junto Na ensina da palavra Com a questão da poesia Sempre foi algo Que nos afetou E nós fazemos parte De uma comunidade Igreja Batista no Joque Que é uma comunidade Que se preocupa Com a sociedade Nós acreditamos que Uma igreja não pode ser Voltada para si mesma Quando ela é voltada Para si mesma Ela perde o sentido E a nossa ideia É uma comunidade Que se volte para a sociedade Que encara a realidade Nós acreditamos No Cristo Que afetou pessoas E que levantou pessoas Por isso O Everton Com essa música Sobre o suicídio Que é uma realidade Na nossa Teresina Nossa querida Teresina Tem passado por isso E a ideia Sempre foi essa Afetar a comunidade Então o percussionista É o Flipper O garoto hoje Veio como é Ele também participa Do grupo? Não, não é? Você não? Sou só amigo Dos músicos Que hoje você veio Dar uma palhinha aí O Flipper é percussionista Não é isso? Eu conheço Eu participo com o Everton Nos festivais da vida Que ele toca É É Participando dos festivais Já ganharam alguns Por aí? Recentemente Essa foi a primeira colocada Pois é, fala aí Essa canção Ela foi a primeira colocada Agora no Chapadão Embora que ela Eu não tivesse a ideia De disputar o prêmio máximo Eu tinha a ideia De falar Primeiramente na semifinal E depois Se me deixasse Na final Acabou acontecendo Eu pretendia Na verdade Incomodar a sociedade Para que pudesse ler E Não só ler Mas também compreender Esse fenômeno do suicídio Na cidade Mas mais do que isso Eu acabei ainda Levando o prêmio Mas isso eu devo Aos músicos Que me acompanharam também E a minha esposa Que Ela me ajuda muito Ela é muito crítica Acerca do meu trabalho E como ela Fez teatro profissional Estudou Fez curso técnico Ela montou Toda a minha apresentação Do final Foi montada por a minha esposa Por isso que Eu digo que eu ganhei Por causa do conjunto E por causa do trabalho Da minha esposa Isso é bom Afinal de contas O trabalho em conjunto É muito mais bonito Sempre né Vamos tocar mais alguma coisa E bem O convite está feito Repete aí meu irmão Dia 18 Dia 18 de julho Lançamento No Palácio da Música Do CD autoral Do menino Vamos prestejar 19h30 Vamos embora Poucos segundos Poucos segundos Separa o ouvido E morte Quem é que sabe Se pra casa Voltará Toda estrada Tem um fim Olha aquela folha Que dá O sentimento Não pode ser Enfim Hoje um abraço Pode ser Adeus Na próxima curva O que esperar Às vezes se encontra Amor Vejo ao sair Graça no olhar Em todo tempo Perdoar Em poucos segundos Os mesmos Sem entender Vai se não é mais Pois tudo é sopro Um bom sentimento Não pode ser Vão Hoje um abraço Pode ser Adeus Na próxima curva O que esperar Às vezes se encontra A dor A dor Em poucos segundos Mesmo sem entender Vai se não é mais Pois tudo é sopro Vai se não é mais Pois tudo é sopro Vai se não é mais Meus irmãos De todo o coração Agradeço Aqui a presença De vocês Espero Que o trio Faça sucesso E que a boa música Volte a circular Você já perceberam Uma coisa curiosa Você anda na rua E ninguém te incomoda Com o Chico Com o Tom Jobim Com o Baden Powell Só que incomoda Com algumas coisas Que você não quer ouvir É Não é curioso isso né Ninguém que curte boa música Incomoda ninguém Incrível isso né O cara ouve a boa música dele Sossegado Não mexe com ninguém Mas o camarada Que tem mau gosto Invariavelmente Ele impõe a música dele Como se dissesse Eu posso Sucesso para vocês De todo o coração Muito obrigado Um minuto só Nós estaremos de volta